Cerca de 20 duplas participaram ontem numa caminhada inclusiva. Organizada pelo projeto Sexto Sentido, surgiu no âmbito da Semana Europeia do Desporto. Nós queremos dizer realmente que a inclusão vai além da visão neste caso e que o desporto é para todos, não é? E basta nós proporcionarmos adaptações. Neste caso, nós para correr precisamos de um guia e a partir do momento que exista um guia, nós conseguimos fazer a corrida ou caminhada de uma forma segura e proporcionarmos este momento também a nós, pessoas cegas com deficiência visual. As duplas são compostas tanto por quem vê como por quem tem baixa ou nenhuma visão. Caso os dois elementos vejam perfeitamente, usam uma venda que trocam a meio do percurso. Termos de nos guiar pelos olhos de outra pessoa é difícil nesse sentido, mas acho que vamos desenvolver também a confiança na pessoa que nos vai a guiar e vamos habituando-nos ao longo do tempo a essa dificuldade. É uma sensação estranha no início, porque nós não estamos a ver, parece que a qualquer momento vai aparecer alguma coisa à nossa frente, mas à medida que vamos caminhando, vamos ganhar também confiança no nosso guia e acho que já falei naturalmente. A natureza do Parque da Cidade até exacerba os sentidos de quem participou na caminhada. Comecei a ouvir muito melhor as coisas, a prestar atenção a pessoas a correr à volta, o próprio sol a bater na cara, a sentir, aparecia de sensões completamente diferentes, ou seja, como se aparecesse um seixo de sentido em mim. Uma caminhada de 5 km às cegas para descobrir os principais desafios de quem caminha assim na vida.